Quando eu via no jornal aquelas notícias assim de que fulano caiu num golpe, ciclano caiu numa furada, eu julgava tanto, eu olhava e pensava assim, como pode as pessoas ser tão inocentes? Eu nunca cairia porque eu sou cuidadosa, eu presto atenção, eu me achava assim, assabichona, sabe? Até o dia que um cara me adicionou no Facebook e já começou um erro aí que eu aceitei, sendo que eu não sou de aceitar amigos no Facebook pelo fato de que eu não mexo no Facebook, mas parece que quando é pra você aprender, tudo encaminha certo, né? E aí eu aceitei ele e pouco tempo nós dois já tava trocando mensagem, mensagem pessoal, mensagem íntima e assim, umas duas semanas eu já tava me sentindo completamente dependente de conversar com ele. Eu já tava assim, apegada mesmo, íntima, eu confiava nele como se tivesse uns 20 anos que a gente se conhecia. Eu cheguei a pensar que tava apaixonada, que fosse amor, mas hoje analisando, não. Eu sei que era só dependência emocional mesmo. E aí esse cara, ele foi me levando tanto na lábia que ele começou a falar que ele ia vir no Brasil pra poder me buscar e eu fiquei toda feliz, eu fiquei toda imaginando eu viver num amor proibido, né, em outro país. E ele era tão bom nisso, na conversa, que toda a minha família acreditou, o meu pai, meus irmãos. A minha mãe, coitada, ela chorava o tempo todo imaginando o dia que eu fosse. Ela falava assim, não, minha filha, eu fico muito feliz, porque eu sei que você vai ter uma oportunidade melhor, mas ao mesmo tempo eu tô triste porque a gente nunca se separou, né? Enfim, ele conseguiu convencer todo mundo. Ah, e eu esqueci de contar que ele chegou a me mandar dinheiro, assim, não foi muita coisa, sabe? Era 50, 100 reais. Ele falava assim, ah, é pra você comprar um presentinho aí que eu queria te dar e não posso. Mas é óbvio, né, ele fez isso porque? Pra ganhar mais ainda a nossa confiança, porque da onde a gente ia desconfiar que uma pessoa que tá mandando dinheiro tava com intenção de dar o golpe? Nunca, né? Ele fez tudo muito bem feito. E ele me soltava tanto caô que ele falava assim, ó, compra casaco pra você vir pra cá, tá? Porque o clima aqui é muito diferente, você vai estranhar. Aqui é muito mais frio do que o Brasil. E aí, ao mesmo tempo, ele falava assim, não, mas não precisa comprar muita coisa porque aqui é muito mais barato quando você chegar, eu vou comprar tudo que você precisar, sabe? E eu caindo, né? Ele falando, soltando e eu caindo naquela conversinha furada. E a gente combinou que eu ia com o irmão dele que, segundo ele, morava aqui no Brasil porque ela ia me levar, né, pra eu me sentir mais segura e ela também já tava indo, pensando em ficar lá, enfim. Só que eu nunca vi essa irmã, eu nunca conversei, nem por ligação, nem nada. E eu fiquei esperando, arrumei passaporte, arrumei toda a documentação. E quando foi chegando o dia do combinado, nada dele me mandar a passagem. E, assim, eu não entendia nada disso porque eu nunca viajei nem pra outro estado. Eu pensava que ele tinha que comprar essas passagens bem antes, né? E eu só cobrando. E ele falou, não, calma, vai dar tempo. E quando foi na semana, ele me ligou e falou assim, olha, eu mandei o dinheiro pra conta da minha irmã, né, pra vocês virem e tal, mas deu um erro e o dinheiro estornou pra minha conta. Então, se você tiver dinheiro, deposita na conta da minha irmã e, assim que você chegar aqui, eu te repasso esse dinheiro. E eu nem sei se tem como dar erro e voltar um dinheiro pro exterior. A única coisa que eu sei é que eu caí feito uma patinha e fui lá e depositei toda aquela grana, gente, que, acredite, não foi pouco na conta de uma pessoa que eu nunca vi, nunca liguei, nunca troquei mensagem, nunca vi foto, nem nada. E depois que eu depositei esse dinheiro, ele ainda conversou comigo por uns 2, 3 dias, sabe? Depois disso, ele sumiu de vez, não deixou nem rastro. E eu só fui cair a ficha uma semana depois, porque até então, eu ficava tentando inventar desculpa pra mim mesma, sabe? Eu pensava, assim, que não, que ele sumiu porque tava doente ou até porque tinha morrido. Eu queria acreditar em qualquer coisa, menos que eu tivesse caído num golpe. E, assim, além do sentimento que eu fiquei, né, de ser trouxa, de ser besta, de ter sido inocente, eu ainda fiquei com prejuízo enorme, porque não foi só o dinheiro que eu depositei. Eu gastei comprando roupas que nem tem como eu usar aqui no Brasil, comprando malas caríssimas. Então, eu caí numa dívida tão grande que eu demorei quase um ano pra poder quitar todas aquelas dívidas, todo o rombo que ficou na minha conta. Eu prestei queixa, abri um boletim, lógico, tudo certinho, mas a polícia nunca teve pistas. Mas também uma pessoa que cozinha a outra por um ano, antes de dar o golpe final, você acha que ela ia fazer alguma coisa mal feita? Óbvio que não, né? Eles planejou cada detalhe pra justamente não ficar pistas, né, pra polícia não conseguir pegar, porque eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que não é só ele, é uma quadrilha que agia assim, sabe? Eu sei que hoje em dia eu entendi e eu me convenci que qualquer um tá sujeito a cair num golpe, porque pode vir da onde você menos espera. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, eu contei essa história de hoje com muita leveza, mas só quem já caiu num golpe sabe o quanto é frustrante pra gente, o quanto a gente se sente, assim, inocente. E é como a menina da história falou mesmo, só depois que passa que a gente consegue enxergar o quanto era óbvio, sabe? Você para e pensa assim, gente, mas como eu não percebi? Mas essas pessoas, elas têm uma lábia, um poder de deixar a gente cego, eu já caí no golpe por duas vezes, gente. Uma vez eu comprei umas calças na internet, que estava muito barato, sabe? Foi uma propaganda num grupo de venda aqui da cidade, no Facebook, e tipo, as calças estavam muito baratas se a gente comprasse no atacado. Eu pensei, nossa, se eu comprar essas calças, eu vou conseguir vender muito rápido aqui, né? Porque eu ainda vou conseguir vender num preço menor que o mercado. E assim, eles têm uma lábia tão grande, que eu lembro que era uma sexta-feira, e eu falei para o cara que eu estava conversando, ou mulher, não sei, não, eu te deposito o dinheiro na segunda-feira, porque vai cair o dinheiro na minha conta segunda-feira. E ele falou assim, não, mas é só uma promoção, na segunda-feira não vai estar barato assim, sabe? Me colocando pressão para não dar tempo de eu pensar. Eu fui, usei dinheiro do cheque especial da minha conta, né? E comprei essas calças. E, gente, por Deus, assim que eu fiz o pagamento, eu caí a ficha de que eu tinha caído num golpe. E aí, depois, eles te bloqueiam no WhatsApp, eu descarto o chip, você não consegue falar mais. Foi quase 500 reais, sabe? Eu fiquei com tanta raiva, mas, como diz o ditado, mais tem Deus para me dar do que o diabo para carregar, né? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa história de hoje, que serve de lição para você tentar ficar atento, gente. Ultimamente, eu estou usando tanto essa frase, confie desconfiando, porque o mundo de hoje não está fácil. Mas é isso, dê seu joinha para ajudar no engajamento, no crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova. E me siga lá no Instagram que está passando na sua telinha, porque por lá eu fico mais pertinho de vocês, conversando, interagindo. E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!